Como fazer tintura de picão preto Bidens Pilosa Primeiro, precisamos de álcool de cereais 70% Um pote de vidro limpo e esterilizado Picão preto, pode ser planta seca ou pode ser planta fresca também Um papel para a identificação da planta e a data que estamos fazendo a tintura O que nós vamos fazer? Vamos pegar o picão preto e vamos despejar aqui nesse pote de vidro Olha, o picão preto já está aqui dentro, tá certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr o álcool de cereais até ficar um dedo acima da planta que está acomodada no fundo Olha, já está com o álcool de cereais E eu coloquei um dedo acima, mas menos um centímetro acima da planta seca O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a etiqueta Vou colocar o nome da planta que eu estou fazendo e a data Porque essa planta vai permanecer aqui por 10 dias Vai permanecer por 10 dias no lugar escuro Olha, aqui está a minha identificação para saber a data e que planta que eu estou utilizando Aqui está, identificado a planta e a data Eu vou deixar 10 dias dentro de um armário escuro E daqui a 10 dias, então eu vou coar ele e vou filtrar e vou colocar em um conta gotas Tá certo? A dosagem que eu vou utilizar, a dosagem que a gente utiliza Varia muito do problema que você está tratando Se for para tratar uma dor de cabeça, às vezes uma dor de cabeça muito forte Eu costumo usar 60 gotas em um copo de água Somente uma vez E se a dor persistir, aí eu dou uma próxima dosagem Aí com 40 gotas E geralmente é o suficiente Tá certo? Se é uma dor de cabeça mais leve Ou se talvez é um problema mais crônico É outro problema que você vai tratar Talvez contra a obesidade Então a dosagem é difícil, depende do problema e a dosagem Mas você pode utilizar uma dosagem de segurança 20 gotas, 3 vezes por dia Aí para a obesidade, para aumentar a imunidade Para ajudar na diabetes Para mucosite, para inflamações Então é uma dosagem segura 20 gotas, 3 vezes por dia em um copo com água Simples, fácil de fazer a tintura E também muito eficiente Diz aí se ficou claro para você Deixe aí um comentário e segue a gente aí Valeu pessoal!